Hugo Souza sem dúvidas nenhuma vai caindo nas graças da torcida corintiana. A Fiel tá rindo à toa com as defesaças do novo goleiro do time. E principalmente aí na Sul-Americana com os milagres na disputa de pênalti que levaram o time pras quartas de final. Eu já fiz um vídeo botando o Hugo Souza como goleiro do Brasil e a gente se deu muito bem jogando a Copa do Mundo 2026. Se você não assistiu esse vídeo fica aí ligado na playlist experimentos do canal que foi muito divertido. Porém agora a gente vai jogar na Sul-Americana onde o Corinthians tá no momento que eu tô gravando quartas de final e já saiu sorteio. O timão vai pegar o Fortaleza e a nossa missão só defendendo com o Hugo Souza é conquistar o título da Sul-Americana. Será que vai dar bom? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos na partida de hoje. E é isso, molecada. Já estamos aqui pra começar essas quartas de final diante do Fortaleza. Vamos controlar só o Neneca. E você que tá curtindo esses gráficos absurdos, saiba que a gente tá jogando no melhor patch da história. Já feito pra PES 2021. Link na descrição pra você adquirir o Gogol's Patch. É a primeira opção desse link. É o patch pra PC. E lá tem a opção que já vai com o jogo junto. Você vai ter uma imersão incrível com mais de mil estádios, 16 mil faces reais e inacreditáveis 20 narradores brasileiros diferentes. Pra você escolher o narrador que você quiser, na atmosfera que você quiser. Vale lembrar que também quem tem um PS4 ou PS5 não fica na mão. Nesse único link da descrição tem os melhores option files do mercado. Tanto pra PES 2020 quanto PES 2021. Pode ser pra PS4 ou PS5. E caso você não tenha um jogo, tem a opção que vai com o jogo junto. Autorizou o árbitro, hein? Tamo aqui com o Nenekão. A face dele tá ultra realista em 4K com esse patch. E o primeiro ataque é do timão, rapaziada. Neoquímica, arena, tá lotadaça. Vocês podem ver que até os placares tudo é no estilo do campeonato. Tamo na sul-americana. Placar e replay. Tudo da sul, inclusive a taça que a gente vai tentar ganhar. Mais uma do timão aí com o Thales Magno. O Thales veio carregando, abrindo espaço, soltou uma bomba. Por enquanto o Nenek ali tá de boa. Goleiro do Fortaleza, o Santos, que tá tendo trabalho. Mais uma do Corinthians, velho. A gente tá pressionando, mas até agora é 0x0. Será que vai sair gol nesse lance? E Yuri Alberto? Foi desvio na zaga, mano. Se liga também na face do Yuri, tatuagens e tudo mais. Oh, na cobrança de escanteio, bola fechadinha. O Cacá isolou. Fortaleza vem descendo aí, bola com o Tinga. Tentando opção, o Corinthians marca muito bem, cara. Esse jogo a gente não tá dando chance alguma pro time cearense. O Corinthians tá mais apático aí no segundo tempo, hein. Amarelo pro Raniel e bola cobrada pra área. Nas mãos. Vamos lá, Neneka. Cara, time todo marcado, velho. Vou abrir essa jogada na ponta e mandamos bem. Saída de jogo do Neneka tá fiadinha. Vai acabando o jogo. Marinho domina dentro da área. Cruzamento perigoso. Hugo Souza de leve toca na bola. Que isso. Vai todo mundo aí do Fortaleza pra grande área nessa cobrança de escanteio. Tem jogador chegando pedindo bola curta. Dois minutos pra acabar mais os acréscimos. É o Lucero que recebe. Tenta encarar a marcação ali do Corinthians. Puxou no cruzamento. Segunda trave. Vamos lá, Hugo Souza. Deixa pro Neneka. Ele pega ele e já manda pra frente. Vai acabando o jogo. Hugo Souza ligado. O Corinthians todo ligado. A gente martelou pra caramba o primeiro tempo. Mas não conseguimos meter bola na rede. Jogo da volta vai ser complicadíssimo. Estamos na Sul-Americana, obviamente, com todos os times certinhos que estão nessas quartas de final. E se liga aí nos confrontos da primeira. Mas agora vamos pra volta. E a gente não pode tomar gol. E o primeiro ataque é do Timão, hein? Dá um confere. Giro ali do garro. Toca a frente. Yuri Alberto batendo no cantinho. Cara, cadê o Mateuzinho? Vai lá, Mateuzinho. Ele deixou pro ponta chegar marcando, hein? Corinthians pegando mal aí. Caramba. Ninguém vai tomar essa bola. Chegaram três ali. Reclamaram de pena o time do Fortaleza. Mas segue o jogo. E tem bola de contra-ataque. Thales Magno passando e esperando. Bola pro Romero. Tocou no Thales. Cara, o Corinthians tá jogando os dois jogos muito bem. Mas não faz o gol. Já estamos aí no segundo tempo. E segue o Corinthians pressionando. Por enquanto, o Neneca tá suave ali no gol. Bola do Thales pro Yuri Alberto. Mais uma. Mais uma. E é o Ranieri recuperando. Tocando pro Thales. Correu pra linha de fundo. Olhou na área. Yuri... O Yuri Alberto é brincadeira. Sensacional. Rapaziada, essa eu vou deixar no replay pra vocês verem. Hugo Souza. A bola de ouro do Fortaleza na cara do paredão corintiano. O Hugo aparece nos momentos em que o timão mais precisa. E aqui vai ter bola na área. Minutos finais, 35 do segundo tempo. Aí o Renato Kaiser mandou na área. Vem cabeçada. Espalma, Hugo Souza. Que milagre do goleiro corintiano. Caramba, lançamento pro Kaiser. Corinthians ali antecipa. Neneca de olho. Três minutinhos de acréscimo. Se pá, a gente vai se mandar, hein. Vamos ver. Se não tiver contra-ataque do Fortaleza, a gente se manda. E não vai dar tempo, hein. Tem bola ali pro Corinthians. Neneca aparecendo. Hugo Souza pediu. Dominou. Tocou. A bola é boa. Não, mano. Ela não passa. Já pensou se o Hugo Souza mete um gol ainda. Vamos lá, então, molecada. Vai ter disputa de pênaltis. A prorrogação é só na decisão da Sul-Americana nos regulamentos. E tá aqui o Hugo Souza naquele esquema. Quem começa a bater é o time do Fortaleza. Vamos ficar ligado. Quem vem pra bola aí é o Moisés. Hugo Souza nela. Bora brilhar como nas oitavas de final. Não, não. Cara, acertamos o canto, velho. Fomos a bola. Mas não pegamos. A gente tocou de leve. E agora começam aí as batidas pro Corinthians. O garro de perna esquerda. Nosso camisa 10. Bora fazer, mano. Pra não deixar o Fortaleza em vantagem. Isso, moleque. Tranquileza que é contigo agora, Neneca. Hugo Souza. Toma esse pochettino. Bora, Hugo. Bora, Hugo. Hugo Souza. Sensacional paredão corintiano. E vem Yuri Alberto. Ele que faz a torcida sofrer. Mas ele converte. Bateu no meio do gol. A fiel vai à loucura. A vantagem é nossa. Aí o Kaiser. Renato Kaiser e Hugo Souza. Caraca, mano. Opa. Somos nós. Contigo, Hugo Souza. Vou dar uma pancada ali, mano. Naquele canto baixo. O João Ricardo tá ligado. O Hugo vem pra bola. Sem chance alguma, cara. Na bochecha da rede. Hugo já pegou um e já converteu. Se pegar, agora vai ser top demais. Aí. Hugo Souza. Defendeu. Sensacional. Duas defesas. Um gol. E ainda quase defendemos um outro. Quase seriam três. É o seguinte. Se fizer, acaba. Se fizer, o Timão tá nas semifinais. Alex Santana quer emoção. Quer emoção. Fortaleza tá vivo no jogo. É contigo, Hugo. Bora, Hugo. Zé Wellinson. Ele na bola. Hugo no gol. Caraca, velho. Não acredito que os caras vão chegar. A gente ainda tem a bola. Se o Romero converter, estamos nas semifinais. Se não, vai pras alternadas de mata-mata. Vem o Romero. No meio do gol. O Timão de Hugo Souza. O monstro sagrado na disputa de pênaltis. A gente tá nas semifinais, moleque. Só vamos. E vamos aí, ó. Encarar o time do Cruzeiro, que eliminou o Libertar por 5x3. O Independiente de Medellín, da Colômbia, tirou o Lanús. E o Furacão eliminou o Racing. Então tem Brasil e Colômbia, né? E a gente vai pegar aí Brasil versus Brasil. Corinthians e Cruzeiro. E só bora então, hein, velho. Vamos que vamos. Primeiro jogo é na Nauquimicarena. Mais uma, mais uma pro Cabuloso. William, cruzamento. Arthur Viana na disputa. Tá aí também o Kaká. E o Júlio vai dar escanteio. E o Matheus Pereira já manda essa bola. Vem por cima do gol. A cabeçada aí do Camisa 97. Meu Deus, dá uma respirada. Vamos lá, Hugo Souza. Naquela tranquilidade, aquela bola de qualidade ali pra repor em jogo. Outra jogada aí com o Matheus Vital. Matheus Henrique. Meu Deus, esse chute aí, moleque. Mais uma pro Cruzeiro. Matheus Pereira voltou pro William. Daí ele pode mandar pro gol. Vai, vai, time. Marca aí, pelo amor de Deus. Hugo Souza espalma. Aos 40 minutos do segundo tempo. Se agiganta o paredão da fia, o torcida. O Hugo Souza. Vai acabar o jogo na Neoquímica. O Corinthians não atacou. E o Hugo salva o time de um gol. Mas ainda tem jogo, ó. Vai ter mais um ataque. Não vai ter, não. Se manda, time. Bora pra frente. O Hugo Souza tá indo também. Tem bola invertida. Tales Magno. Que isso. Errou tudo, moleque. Fim de papo 0x0. Eu vou te falar, hein. No Mineirão vai ser complicado demais. Do jeito que o Corinthians tá aqui no jogo, como na vida real, né. O ataque não é de fazer muitos gols. Mas bora acreditar até o último segundo. Primeira bola ali nas mãos do Neneca. O Hugo Souza já sai curta. Sai errado, meu Deus do céu. Aí tem bola sobrando pra eles no erro de passe do Neneca. Tranquilo, mano. Já abre esse jogo. Boa. Agora sim na qualidade. E o Corinthians vem pro ataque. Tem bola. Tem o Romero. Tabelou com o garro. Meteu na área. Tales Magno. Não sei por que o treinador não tá colocando o Wesley. Ataque do Corinthians. Escanteio com o garro. Bola fechadinha. Cacá de cabeça. Segundo tempo tem bola ali, ó. Pra eles. Sempre jogando pelas beiradas. Toca no Matheus Pereira. Vai dar pênalti. Vai dar pênalti, mano. Ah, pelo amor de Deus. Ao sete do segundo tempo. Vacilo da defesa do Corinthians. Matheus Pereira tá de costa, velho. Ó, tá de costa. Aí o Cacá vai igual o Mongoloide. Ah, mas ninguém tocou. Cadê o VAR, velho? Daniel falando que não foi. O VAR tem que ver essa parada aí. Mas é muito roubado. Meu Deus, o VAR nem chamou o árbitro. Vem bola ali. Vamos lá, Hugo Souza. Pênalti roubado. Não, não, não entra. Hugo Souza espalma pro Corinthians. E tem ataque aí, corintiano, hein. Quem sabe nessa bola Romero cruzou. Talismagno. Talismagno. É gol do Timão pra cima do Cássio, que tá ali no gol cruzeirense. Hugo Souza defende o pênalti. E o Timão na sequência. Mete um a zero. Segue o time do Cruzeiro martelando. Agora total no ataque ali. Todo mundo chegando junto. Vai deixar o contra-ataque pra gente. Mas é perigoso esse time. O time vai segurando a posse de bola no ataque. Tem mais uma possibilidade de gol. Quem sabe o segundo... Era só tocar no Tales, cara. O Rodrigo Garro quis bater ela direto. Vamos ver esse lance um pouco mais de perto. Que pode ser a chance do segundo. Cruzamento de cabeça. Atirou. Voltar pro gol o Hugo Souza. Que vem contra. Ataque do Cruzeiro. Lançamento. Vai perder essa bola aí. Não doido. Que isso, velho. Nosso zagueiro quase entrega nos pés do Matheus Pereira. O Hugo Souza bate o Tales. Desvia. Mas volta com o Cruzeiro. Último minuto do jogo. O Timão tá chegando na decisão da Sul-Americana. Com o milagre de Hugo Souza. Pra fora. Essa última bola. Pegou o pênalti. Fechou o gol do Timão. E o Corinthians tá na decisão da Sul-Americana. Eu vou te mandar papo reto. Olha só que loucura. A gente vai encarar o Furacão, mano. Que perdeu o primeiro jogo por 4x1. Mas depois meteu 4x0. E eliminou o Independiente Medellín. E é final com jogo único. Vocês sabem, né? É tipo a Libertadores mesmo. E é isso, mano. Decisão aí da Sul-Americana no Paraguai. Corinthians versus Atlético Paranaense. E aí, ó. A qualidade do pet, mano. Copa Sul-Americana. Tá essa lindona real. Com varro e tudo mais. Vocês só adquirem, ó. Primeiro link na descrição. Pra pegar esse super pet. Que, cara, é uma imersão incrível. Tem Sul-Americana. Libertadores. Copa do Brasil. Mundial de clubes. Tem tudo que você imaginar, cara. É o máximo do máximo de um game de futebol. E bola rolando pra dentro deles. E tem cruzamento nas costas do Mateuzinho. O Hugo Souza fecha a trave. O Nicão solta um foguete, mano. Um foguete. Mais um lance. Mais. O que que é isso? 2-3 marcando. Bola sobrando pro Nicão. Chute em cima do Mateuzinho. Vai lá o Bueno pegando a sobra. Mateuzinho fechando pra não deixar cruzamento. O Garro também se sacrificando, né? Voltando lá atrás pra ajudar a zaga. O Furacão tem mais posse. Tem mais qualidade ali na troca de passes. Corinthians não tá bem na partida. Vem chute do meio ali contigo, Nenécão. Vamos lá, Hugo Souza. O time dá uma animada, né? Tentar atacar um pouquinho. E a Leila Pereira que tá apitando esse jogo, hein, mano? Parece ou não parece, ó? De costas é a mesma coisa. Tá apitando ali uma falta pro Corinthians Em cima do Romero. Romero ia meter o cruzamento. O Nicão atropelou. Ó o bandeirinha ali também Todo tatuado no braço. Ah, velho. É diferente, né? A árbitros também tem faces todas feitas aqui nesse patch. Bandeirinhas também. E olha esse cruzamento, cara. O Kaká, velho. O Kaká desde o primeiro jogo desse vídeo Ele teve chances de cabeça. Mas nenhuma ele conseguiu acertar o alvo. Furacão vem de contra-ataque aí com o Godoy. 76 minutos já encaminhando pra reta final da decisão de Sul-Americana. É jogo único, mano. É o mesmo regulamento da vida real. Bola vai sobrando com eles. Esquiva é o mando. Ó pro Nicão. Já fez passagem. O experiente ídolo do Furacão Nicão. Volta pro Christian. Aí ele tenta chutar, mas até pensar e já perdeu essa bola. Vai acabar o jogo. Thales, Magno e Yuri Alberto. Os dois lamentando a chance de ouro do Corinthians. Olha só. Thales no cantinho. Olha o link sensacional. Absurdo. E como é o último lance, o Hugo Souza também vai pro ataque. Final do Sul-Americana tem prorrogação também. Só pra ficar esperto. Vamos lá. O Hugo tá sozinho. Pediu essa. Nossa, o Hugo. Cara, ele... Ah, ele deixou por querer, né? Parece que foi uma jogadinha nossa. Não foi que ele furou o domínio. Vindo o jogo. Bora de prorrogação. E aí tem contra-ataque. Pegou pro Thales, Magno. Muito espaço. Caprichou pro Yuri. Passou dele. Olha o zagueiro. Entregou. Sopão. E Yuri Alberto. É gol do Corinthians. Pode ser o do título. Aos 103 minutos. Finalzinho do primeiro tempo da prorroga. Mas o Furacão vai vir com tudo, mano. Imagina essa reta final de prorrogação. Bola no Kaká. O Hugo tá ali. Domina. Bate pra frente. O primeiro tempo já foi. Agora temos que segurar mais 15 minutos. E já tem escanteio aí pro Furacão. Início do segundo tempo. Três minutos. Vem bola na primeira trave. Cristian. Isolou, cara. Isolou. Volta no Kaká. Ali tá o Neneca. Hugo Souza. Vamos segurando aqui. Gastando um tempinho precioso. E saindo numa qualidade absurda. Cinco minutos pro fim. Vai que vai, Corinthians. Tem jogada ali. Tem lançamento pro Yuri Alberto. Quem sabe o segundo pra matar o jogo. Yuri Alberto. Que isso. Bateu cruzado, moleque. Não tinha ninguém fechando. Se tivesse alguém ali, era caixa. Olha só. Yuri bateu cruzado. E passou raspando. Vamos lá, cara. As 20 segundos pro fim. Furacão arrumou um escanteio num vacilo do nosso zagueiro. Vem voltando. Vai acabar. Pode apitar. Vai, juiz. Acaba essa bagaça. Acaba esse jogo. Vai deixar o último ataque. Furacão todo no ataque. Perdeu. A posse de bola. Fim de papo. O Corinthians. O Timão conquista a Sul-Americana 2024. Com o Hugo Souza brilhando nas quartas. E principalmente nas semifinais. O cara pegou tudo, mano. Nas quartas, na disputa de pênaltis. E ainda converteu o dele. Nas semifinais, quando tava 0x0. Pegou um tempo. Um gol no tempo normal. E tá ele aí comemorando com os jogadores do Corinthians. É incrível. É incrível, mano. Olha só a taça da Sul-Americana. Que linda. Toda no detalhe. Idêntica. A Konami não faz uma coisa dessa. Mas esse patch faz. Primeiro link na descrição. Pra quem quiser adquirir esse super patch pra PES 2021. Lá no site A tem a opção que vai com o jogo junto. Qualquer dúvida, você pode me chamar no Instagram. Lembrando que nesse link também tem o patch pra PES 2013, 2017. E EFC 24, FIFA 23. E também pra galera dos consoles. Tem os option files. Tanto pra PES 2020 quanto 2021. Todos 100% atualizados. Tamo junto sempre, rapaziada. Deixa o like se curtiu. Se inscreve no canal se você caiu de paraquedas. E vire membro pra ter acesso antecipado aos novos experimentos. E vídeos de séries Master League rumo a estralato. Tudo aqui do canal. Curtam os dois vídeos na tela. Tamo junto é nóis. E até a próxima.